A gente começa falando sobre o Mossoró Esporte Clube, porque em comemoração ao Mês da Criança, vai promover nos dias 28 e 29 de outubro um momento de muita diversão e também muito futebol. Crianças entre 5 e 12 anos de idade poderão participar. Faz um ano que nós temos a escolinha do Mossoró, e aí a gente pensou nesse momento para também fazer essa parceria tanto com o Mossoró quanto com a data festiva, que é o Dia das Crianças. Então, a partir daí, a gente está fazendo esse evento, no intuito de justamente divulgar a escolinha do Mossoró, mas também recolher brinquedos para a gente poder estar dando as crianças com as necessidades maiores. Qual a data? O que a pessoa tem que fazer para participar? E é só crianças que participam da escolinha ou pode também pessoas externas? Não, pode estar aberto para todo mundo, né? As categorias serão a sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12, ou seja, vai pegar crianças de 5 anos aos 12, e aí qualquer criança pode se inscrever através de um responsável, claro, vai fazer a inscrição através do formulário, tem o telefone de contato para receber esse formulário e fazer a inscrição. A inscrição é realizada com uma taxa de 15 reais mais o brinquedo, né? Vai ser doado. E aí as crianças irão receber o colete do evento e a medalhazinha de participação, todos vão receber. E aí Música Legenda Adriana Zanotto